depois. Boa noite. Vamos estudar hoje, então, os cantos oito e nove do Inferno de Dante. Resumo do Ziller. Flejas, demônios, a cidade de Dites. Flejas, parqueiro do inferno, tenta afugentar Dante, mas acaba transportando os poetas em sua barca. Na travessia, encontram o iracundo e soberbo Felipe Argente, inimigo pessoal de Dante, que com a sua famosa imparcialidade coloca o inimigo no inferno. Chegando à cidade de Dites, os demônios não lhes permitem a entrada. Virgílio conforta Dante, assegurando-lhe que viria um auxiliar celeste. Tradução em prosa de Hélder da Rocha. Eu devo explicar que, bem antes de chegarmos ao pé daquela torre, já observávamos as duas chamas que havia no seu cume. Na escuridão do rio, outra luz tão distante que quase não se via, respondia com um sinal. Voltei-me ao mar de toda a sabedoria, ou seja, Virgílio, e perguntei. Que sinais são estes? E aquela outra chama? O que ela responde? Quem é que as provoca? Sobre esta terra imunda, em breve poderás perceber o que se espera, respondeu Virgílio. Mal ele terminara de falar, da escuridão surgiu um barquinho, pilotado por um barqueiro solitário, portando a água em nossa direção. Chegaste, alma culposa, gritou ele ao ancorar. Flégeas, flégeas, desta vez tu gritas em vão, respondeu o meu senhor. Pois só vais nos levar a outra margem, e nada mais. Contendo a sua ira, o barqueiro concordou. Meu guia calmamente embarcou, e depois eu entrei, e só então o barco pareceu carregado. Um breve comentário. Do mesmo modo que Flégeas, ou Flégeas, em outros cantos do inferno, quando Dante encontra o barqueiro Caronte, Pluto, Minos, e outros personagens mitológicos convertidos em demônios, num primeiro momento, estes seres recebem Dante com uma mistura de espanto, e, em todas essas situações, ele é defendido por Virgílio, que esclarece que Dante não é uma alma que está ali para receber uma sentença, e sim alguém ainda vivo que percorre o inferno cumprindo uma missão divina. Portanto, nenhuma dessas criaturas infernais pode lhe causar nenhum mal. No meio do caminho, um ser lamacento surgiu das águas e me chamou, perguntando, quem és tu que vens antes do tempo? Ou seja, vivo. Venho, respondi, mas não demoro. Mas quem és tu, tão revoltoso? Eu sou um dos que choram, como podes ver. Ou seja, um dos condenados. Com choro e com luto, espírito maldito, que assim permaneças, pois eu te conheço, mesmo tão sujo. Aqui, Dante não tem compaixão nenhuma. Deixa eu só verificar se a ida que está entrando na aula. Não. Então, vamos prosseguir. Depois que eu lhe respondi, ele irritou-se e saltou sobre o barco, tentando me agarrar. Virgílio, porém, foi mais rápido e conseguiu lançá-lo de volta ao rio. No mundo, este homem foi pessoa orgulhosa, disse o mestre. E nada de bom resta em sua memória. Por isto é que sua alma está aqui tão furiosa. Quantos lá em cima se julgam grandes reis e aqui estarão como porcos na lama? É o castigo dos iracundos. Mestre, falei, muito me agradaria também vê-lo aqui afundado na lama, antes que saíssemos deste lago, como ele era bonzinho. Antes que apareça a outra costa, respondeu o mestre, teu desejo será satisfeito. Pouco depois, ouvi seus companheiros o massacrarem. Eles gritavam, vamos pegar Filippo Argente. Deleitei-me ao ver aquele florentino arrogante morder a si mesmo com os dentes da raiva. E lá o deixei, e disso não falo mais. Comecei, então, a ouvir vozes dolorosas, que me impeliram a olhar adiante. E agora, meu filho, chamou-me o mestre, nos aproximamos da cidade, que se chama Dite, Dite ou Dites, as duas traduções, com seus tristes cidadãos e grande companhia. Mestre, observei, já posso ver as suas mesquitas logo acima do Vale Infernal. Elas brilham vermelhas como ferro em brasa. Interessante que, para descrever a cidade de Lúcifer, Dante coloca mesquitas nessa cidade, fazendo o coro com a condenação da igreja à fé muçulmana. É o fogo eterno que arde no seu interior, que faz esse brilho rubro se espalhar pelo baixo inferno, completou Virgílio. Entramos no fosso que cerca a cidade, e Flégeas deu uma grande volta em torno dela, onde pude observar seus muros, que parecem ser de ferro. Quando chegamos diante da entrada da cidade, Flégeas gritou alto com toda a força, saiam, saiam logo, é aqui a entrada. O nome do personagem, em algumas traduções, aparece como Flégeas, e em outras como Flégeas. Descendo do barco, fomos recepcionados por um grupo de demônios. Eles chegaram e perguntaram, quem é esse que, sem morte, anda pelo reino da morta gente? O sábio mestre veio em meu auxílio, dirigindo-se aos demônios, fez sinais indicando que gostaria de falar com eles secretamente. Responderam os diabos, disfarçando sua arrogância. Tudo bem, mas vem tu sozinho. E esse outro aí, que achava que podia andar como rei nesta terra, que prove que pode voltar sozinho, se souber, pois tu que o guiaste até aqui, vais ficar conosco. Apavorei-me diante dessas palavras, e temi não mais poder voltar a ver o mundo outra vez. Caro meu guia, chorei em desespero. Que tantas vezes me deste segurança. Não me deixes, por favor, se não pudermos prosseguir nesta jornada, que voltemos já, sem demora. Mas ele, confiante, me respondeu, não temas, porque o nosso passo ninguém pode impedir. Mas espera aqui e descansa. Não deixes de ter esperança, pois podes ter certeza que não te deixarei sozinho neste mundo baixo. Ele falou e foi encontrar-se com os diabos. E eu fiquei só a observar de longe. Não ouvi a conversa. Só vi a briga de longe e a porta da cidade se fechar diante de Virgílio, que voltou para mim, cabisbaixo, em um passo lento. Olha só quem me nega a cidade da dor, disse triste. Mas não temas, pois ainda vencerei esta prova. A esta hora já deve estar no portal deste inferno alguém por quem esta entrada será aberta. Notas do Hélder da Rocha. Flégeas ou Flégeas era o rei dos Lapitas. Teve a sua filha, Corones, violada pelo deus Apolo e, por isso, incendiou o templo de Apolo em Delfos como vingança. Por não conter a sua ira, foi conhecido no inferno clássico, foi condenado no inferno clássico a permanecer logo abaixo de uma pedra enorme, pendente, sempre prestes a cair sobre ela. Dante, muitas vezes, utiliza personagens da mitologia grega, mas mudando um pouco a sua natureza e função. Aqui, neste canto oito, Flégeas assume o papel de um barqueiro do inferno. Dite ou dites, a cidade doente, habitada por hereges, que duvidavam da sua existência, serve de divisão entre os pecados cometidos sem intenção, ou seja, sem culpa, e os pecados cometidos conscientemente, com dolo. Filipe Argente é conhecido apenas nas obras de Dante e do Decameron de Boccaccio. Teria sido um guelfo muito rico, forte e orgulhoso, mas de pavio curto. A menor provocação era respondida de forma explosiva e irada. Provavelmente era um guelfo da facção dos Nery, os guelfos negros, e que teve algum desentendimento sério com Dante. Vamos agora ler a versão em prosa, a versão poética do Ziller. Esse livro não é de muito fácil manuseio, ainda que fascinante. Flâmulas sinaleiras. E, continuando, digo que, distantes da grande torre ainda, erguendo a vista ao cimo, duas flâmulas brilhantes viramos colocadas na alta crista, e outra que muito longe respondia, e tanto que era dificilmente vista. Perdi a fonte da sabedoria. Perdão. Perdi a fonte da sabedoria, ou seja, Virgílio. Quem faz este sinal? O que significa? E a luz oposta. O que responderia? Pelas ondas que a podridão salpica, disse, o segredo podes conhecer, se à vista, a serração não prejudica. Aparece flejas, embarca rapidíssima. Arco jamais, tão rápida, correr fez pelo ar sua flecha, como então eu vi pequena barca se mover pelas águas, em nossa direção. Guiada vinha por um só barqueiro que bradava. Chegaste à podridão, alma perversa. Flejas, jangadeiro do inferno, disse o mestre. Desta vez, chamas em balde. Nosso timoneiro será para levar-nos através da poça. Nada mais. Qual o enganado se magoa, ofendido na altivez, tal se tornou então flejas, irado. Entrou no barco o mestre, entrei depois. Só por meu peso, o lenho carregado, pareceu. Já dentro da nave os dois, sulcou a antiga proa mais profunda, as águas que com outros usa, pois meu corpo então levava. Pelo imundo paul, paul significa pântano, uma palavra que já foi usada pelo Fernando Pessoa. Nós íamos correndo quando um tal gritou, sujo do lodo fundo. Felipe Argente, versos 34 a 64. Quem és tu, que, ainda vivo, vens chegando? Se venho, retruquei, não fico. E quem és tu, sujo na lama, assim nadando? Vê, replicou, minha aflição. Pois bem, fica maldito, em luto, disse, em pranto. Bem sei quem és, lodoso, em meu desdém. Esse é um dos raros momentos em que Dante é sarcástico, na Divina Comédia. Ambas as mãos firmou Nanau, a um canto, esse perverso, mas o mestre sábio disse, vá com os outros cães, lhe disse, enquanto sobre meu rosto descansou o lábio suavemente e me abraçou, dizendo, bendita seja aquela de mim sábio que te deu vida, aquele monstro horrendo, alma orgulhosa, foi e sem bondade, que isto em fúria aqui, perdão, por isso em fúria aqui vive gemendo. Bem-vindo, Aida, estamos lendo o canto oitavo do inferno, na tradução poética do Ziller. Quantos no mundo, escravos da vaidade, julgam-se reis, mas dentro desta lama terão quais porcos prêmio da maldade, não deixando de si honrosa fama. Eu fico pensando no véio da Havan, nesse mar de lama, junto com os outros iracundos. Desejo, mestre, vê-lo submergir antes que o barco saia desta trama. A praia não verá sem o fruir, me disse este prazer. A grande dificuldade da tradução deste canto não é referencial, é uma dificuldade sintática. Por isso, eu li primeiro a tradução em prosa do Hélder da Rocha e depois a tradução do Ziller. Logo tremendo, eu vi estrago ao pérfido infligir, que ainda louvor a Deus e graças rendo. Todos os condenados contra o indino, indino quer dizer indigno, todos os condenados contra o indigno, se atiraram, gritando e repreendendo. Felipe Argente e o irado florentino saciou em si a raiva com seu dente, ou seja, mordeu a si mesmo. Lá o deixei entregue a seu destino e nada mais direi deste insolente. Eu não sei se Mário de Andrade, aqui tinha uma cultura enciclopédica, leu a Divina Comédia e quis fazer uma referência intertextual a esse acontecimento na sua Ode ao Burguês, no verso em que ele diz come, come-te a ti mesmo, ó gelatina pasmo. Esse verso lembra muito essa imagem dantesca desse inimigo de Dante, mordendo a si mesmo. Os poetas chegam à cidade de Edites, versos 65 a 82. Meus ouvidos, então, feriu o lamento. Perdão. Meus ouvidos, então, feriu o lamento de Dó, que atento olhar me fez à frente. Filho, disse-me, então o guia atento. De Edites a cidade vem chegando, com seus varões e povo moi cruento. Rubro o vulto de muro sublimado, ó mestre, pelo vale já discerno, qual ferro que do fogo sai queimando? Virgílio replicou-me, o fogo eterno que lá dentro arde, o toma assim em chama, como ver podes nesse baixo inferno. Enfim, chegamos pela morta lama, dentro dos vales fundos da cidade desventurada. Os muros de alta fama de ferro pareciam. Era verdade, após longo percurso, lá chegamos, onde alto o timoneiro sem piedade gritou, descei que já à porta estamos. Os demônios vetam a entrada dos poetas, versos 83 a 120. Em grupo, mais de mil do céu do céu caídas, junto das portas, sombras avistamos. Este quem é que entradas e saídas, vivo entre os mortos conseguiu, diziam com raiva. Quando Dante fala em grupo, mais de mil do céu caídas, ele se refere aos anjos caídos, que lutaram ao lado de Lúcifer contra Deus. Mas o guia fez contidas as iras com um sinal, pois falariam a sós com ele. Vem, então, sozinho a conversar conosco, retorquiam. E aquele volte só pelo caminho rude, mas tu que ousaste penetrar com ele. Ficarás de nós juntinho. Claro que essa é uma arte manha dos demônios para assustar Dante, para ameaçá-lo. Julga, leitor, qual foi o meu penar ao som terrível da cruel sentença, pois que pensei não mais poder voltar. Mestre querido, tu que sem detença a salvo me puseste dos perigos, não me abandones deste na presença, triste e desfeito, e se estes inimigos impedem prosseguir, juntos voltemos. Mas o que me levara entre os jazigos infernais, ou seja, Virgílio? Ó, não temas, seguiremos, disse, o caminho que nos foi traçado. Contra todos, vitória alcançaremos. Em vários momentos da viagem ao inferno, Virgílio diz a Dante, não temas. E é muito curioso, porque na iconografia budista e hindu, nós vemos várias imagens de Lakshmi, de Buda, de Shiva, de Kali, de outras divindades, fazendo esse gesto. Esse gesto significa não temas. Neste lugar me espera, confortado, que te não deixarei no mundo infame. Dali se parte o guia, muito amado, e eu fico só no trágico certame da dúvida perversa e terrível, do sim e não que dor mais sorte dá-me. Não pude o som ouvir dessa conversa, que foi breve entre o mestre e os adversários. Rápido entraram na cidade adversa, fechando a porta, então nossos contrários. Baixou meu mestre os olhos, humilhado, voltando a mim com passos lentos, vários, e suspirando em tom desalentado. Quem me vedou as lívidas entradas, exclamou, e jamais reanimado. Não te amedrontes pelas desvairadas palavras que te disse ou por minha ira. Todas as forças contra nós armadas vencerei. A soberba que delira já foi usada na primeira porta, ainda não cerrada, onde imprimira a divina justiça a letra morta que já leste. De lá já vem descendo sem guia de Deus o anjo que conforta. Ele nos abrirá o passo horrendo. Assim termina o canto oitavo, com os demônios tentando barrar a entrada de Dante e de Virgílio, e com o anúncio de que um anjo viria em auxílio de ambos, o que nós veremos agora no canto nove. Vou ler primeiro a tradução em prosa do Hélder da Rocha. Antes disso, o resumo de Zília. Iríneas e Medusa, círculo da heresia, túmuros, impelidos pelos demônios de penetrarem na cidade de Edites, os poetas aguardam a vinda de um anjo que os proteja. Aparecem sob os muros da cidade, amedrontado, amedrontadoras, as três fúrias. Chega o anjo do céu, abre as portas e os poetas entram, encontrando os túmulos ardentes dentro dos quais gemem os heréticos. É o sexto círculo. Como nós já vimos, aos sete pecados capitais da igreja católica, Dante acrescentou mais dois, o da heresia e o da traição. Dante cria o círculo da heresia, entre outros motivos, para defender a si mesmo de qualquer suspeita de prática herética, já que a divina comédia contém heresias do início ao fim. Interessante essa imagem dos túmulos ardentes onde jazem os hereges. Aqueles que assistiram Hellraiser 2, eu adoro a série, eu já vi todos os episódios com a Sheila, o meu lado macabro gosta dessas coisas, e no segundo filme de Hellraiser, quando aquela mocinha entra no inferno à procura do pai, ela é levada a uma sala onde há vários túmulos, na verdade, várias gavetas mortuárias que se abrem quando ela ingressa nesta sala. Essa imagem lembra muito o episódio do inferno, sobretudo porque essa personagem, agora me foge o nome, ela consegue colocar fogo no seu tio, na alma do seu tio, que enganou e que foi condenado a uma pena no inferno e que se fez passar pelo seu pai. E ele fica com o corpo incendiado e, assim como ele, todos os túmulos daquela sala também pegam fogo. Então, é uma imagem que lembra um pouco essa imagem da tesca. Vamos começar lendo a tradução em prosa do Hélder da Rocha. O medo me tomou ponta quando vi o semblante do mestre que se aproximava e dizia quase para si, precisamos triunfar, se não, mas não, horas, a ajuda nos fora prometida, como demora. Desde o início da jornada de Dante e Virgílio, Beatriz fez uma promessa que eles percorreriam todo o inferno e o purgatório e insegurança. Eu vi muito bem como ele mudou de tom ao tentar encobrir o que falara ou a palavra que não havia pronunciado, por isso mais medo tive ainda, pois a frase que ele deixara incompleta eu completei com sentido pior. Alguma vez já desceu a estes círculos profundos do inferno alguém do limbo? Perguntei-lhe. Isso é raro, respondeu-me o mestre, mas é verdade que eu mesmo já fiz esta viagem e desci até o círculo mais profundo quando uma vez fui convocado. Não se preocupe, pois conheço bem o caminho. Quando uma alma é condenada para qualquer círculo do inferno, ela é proibida de sair desse círculo. Ela deve permanecer por toda a eternidade no círculo ao qual foi condenada. Apenas raríssimas vezes, quando é da vontade de Deus para que seja cumprida a sua vontade em alguma missão específica, uma alma é autorizada a percorrer outros círculos. E aqui Virgílio diz a Dante que esta é a segunda vez que ele faz esse percurso. Virgílio continuou a falar, mas, de repente, minha atenção se voltou para o céu, onde vi três fúrias infernais. Eram figuras femininas, ungidas de sangue e com serpentes ferozes no lugar dos cabelos. O mestre, que já conhecia as escravas de Prosérpina, me apontou, olha, são as eríneas ferozes, aquela é megera, a esquerda, e aquela que chora, a direita, é aleto, tessífone é a do medo, a do meio. Elas gritavam alto e com as unhas rasgavam o peito. Eu fui para junto do poeta, tomado pelo medo. vem, medusa, vem, gritavam, vamos transformá-lo em pedra. Que pena que deixamos Teceu escapar. Fecha os olhos e volta-te, gritou Virgílio, pois se a górbona vier e tu olhares para ela, não haverá mais volta ao mundo. E com estas palavras, ele me virou de costas e, não confiando nas minhas mãos, que já estavam sobre os olhos, colocou as dele sobre as minhas e lá as manteve. De repente, ouvi um grande estrondo e uma ventania tomou conta do ar, levantando poeira e fazendo um barulho assustador. Depois, o inferno começou a tremer. Ele, então, tirou as mãos dos meus olhos e disse, agora vira-te e olha na direção do pântano, onde a bruma é mais espessa. Olhei e vi mais de mil almas apavoradas no ar, fugindo, saindo do caminho de um ser que vinha, caminhando sobre o estige, sem molhar os pés. Ele afastava o ar sujo com as mãos e essa aparentava ser a única coisa que o incomodava. Eu tinha certeza agora que ele vinha do céu. Voltei-me para o guia, mas ele fez um sinal para que eu permanecesse em silêncio. O anjo chegou e tocou as portas de Edith com uma pequena vara, fazendo com que elas abrissem sem esforço. Essa imagem da vara ou varinha ou bastão com poderes mágicos é algo que nós temos já no Antigo Testamento, como, por exemplo, o cajado de Abraão, o cajado de Aarão, que ele jogou ao solo na frente dos sacerdotes e a vara se transformou em serpentes, então é uma imagem já recorrente, tanto no imaginário cristão quanto em várias mitologias. Ó almas mesquinhas, ele começou, sobre as portas da cidade sombria, por que resistis contra aquela vontade que nunca pode ser negada e que, mais de uma vez, só fez aumentar vosso sofrimento. Depois de falar, voltou pelo mesmo caminho por onde tinha chegado. Nós depois prosseguimos, seguros por suas palavras sagradas e entramos sem dificuldades pela porta principal. Já dentro da cidade, encontramos um cemitério de tumbas abertas, de onde se ouvia o lamentar de muitas vozes que queimavam em brasa dentro das covas. Mestre, perguntei, que sombras são estas que aqui jazem e que só podemos perceber pelos seus lamentos? São os hereges e seus seguidores, respondeu-me virgílio. Em cada tumba repousam os réus de uma mesma seita, que são torturados pelo fogo eterno. Dobramos, então, à direita e continuamos a caminhar entre a muralha da cidade e as sepulturas. Agora já sabemos para qual círculo do inferno que irão o Silas Malafaia, o Valdomiro Santiago, o Edir Macedo, o Marcos Feliciano. Então, a cova dele está ardendo no inferno, só esperando o momento oportuno. Notas. As Eríneas, na mitologia grega, eram personificações da vingança. Enquanto Nêmesis, deusa da vingança, punia os deuses, as Eríneas puniam os mortais. Eram elas Tissífone, ou castigo, Megera, ou rancor, e Aleto, inominável. Na mitologia romana, eram chamadas de fúrias. Viviam nas profundezas do Tártaro, onde torturavam as almas pecadoras, julgadas por Hades e Perséfone, seus pais. Outra versão afirma que nasceram das gotas do sangue que caíram sobre Gaia, quando o deus Urano foi castrado por Cronos. Pavorosas possuíam asas de morcego e cabelo de serpente. As Eríneas, deusas encarregadas de castigar os crimes, especialmente os delitos de sangue, são também chamadas de eumênides, que em grego significa as bondosas ou as benevolentes, eufemismo usado para evitar pronunciar o seu verdadeiro nome, por medo de atrair sobre si a sua cólera. Na Grécia, assim como na Índia, na África e muitas culturas, pronunciaram o nome de um deus ou de uma entidade sobrenatural, equivale a chamar esse deus ou chamar essa entidade sobrenatural. Na versão de Hésquilo, que escreveu uma tragédia chamada As Eumênides, elas são filhas da deusa Nix, à noite. Muito bem. Muito bem. Vamos ler agora a versão poética do Ziller. Espanto e incerteza A lividez no rosto meu pintada ao ver chegar de novo o sábio amado fez que sua ira fosse mais acalmada. Detém-se atento a ver se ouvir podia o que nas névoas múltiplas e escuras o mais agudo olhar não descobria. Mas devemos vencer as lutas duras, disse, senão tal é quem me enviou. Quanto tarda quem venha das alturas, referindo-se ao anjo. Bem vi como sentido ele mudou de seu falar primeiro tão dorido. Porém o medo o corpo me abalou, seu verbo bruscamente interrompido, por eu julgar talvez ainda mais sorte da frase inacabada ou ruim sentido. Virgílio conheceu o caminho porque lá descera onde está Judas, versos 16 a 34. Neste fundo recôncavo de morte desce jamais alguém do grau primeiro, ou seja, do limbo, cuja pena esperança não comporte? Uma pergunta de Dante. Isto eu propus e o mestre. Costumeiro não é, me respondeu, chegar alguém de nós ao baixo inferno verdadeiro. Mas outra vez desci saber convém à instância de eriton, cruel megera, que os mortos faz voltar do eterno além. Não muito tempo havia que eu morrera. Ela me fez entrar nesta cidade para tirar uma alma que descera ao círculo de Judas, na verdade, o mais profundo e escuro e mais distante do céu, que tudo move. Novidade não há na cena. Se pois confiante, este brejal imundo cerca a triste morada, sempre em dores, ululante, que em paz não venceremos, como viste. Em paz não venceremos, porque os demônios tentam colocar obstáculos ao ingresso de Dante e Virgílio. As Três Fúrias. Não me lembro o que mais disse, que, ao olhar da rubra torre, vi surgir em riste três fúrias infernais, a espadanar, ou seja, espalhar, terror, de sangue tintas, defeitios e gestos feminis, hidras do mar verdíssimas, seus cintos eram fios de víboras e cobras seu cabelo, que lhes envolve os rostos muito bravios. Rápido foi Virgílio em conhecê-lo, este quadro de horror. Eram as servas de prosérpina e o mestre com desvelo. Abre aspas. As erinhas ferozes tu observas. Está megera à esquerda e a que chora é aleto. Entre as duas sem reservas conhecerá a tessífone. Nesta hora calou-se o mestre. As fúrias se rasgavam o peito com as unhas e deplora cada uma o seu destino. Alto gritavam e, firme olhando em mim, dois pontos aspas. Venha gorgonta, ou seja, medusa ou górgona, e pedra o tornemos, ululavam, pois não vingamos de Teseu a afronta, já que Teseu consegue se livrar de Medéia. Ao mestre me acheguei amedrontado, vira-te e cobre as faces, que se aponta medusa e tu a vires, afastado será de teu retorno o plano oposto. Virgílio assim falou e com cuidado, virou-me e com as mãos cobriu-me o rosto. Ó mentes claras, nos estranhos versos, lede o segredo que vos é proposto. Chega o mensageiro celeste, versos 64 a 103. Já pelas torvas ondas, sons diversos, fragor cheio de fúria e de espavento, espavento quer dizer espanto, vinham, tremendo os dois lados adversos. Era qual silvo de impetuoso vento, que opostos formam vívidos calores, fere a floresta e, sem impedimento, trunca e derruba os galhos, leva as flores, avança poerento e destemido e faz fugir as feras os pastores. Os olhos descobriu-me, dividido, me disse, teu olhar não seja, a antiga espuma observa, onde mais reunido parece o fumo, como as rãs na amiga onda, rápidas vão a seu abrigo, quando aparece a víbora inimiga, tal vi correndo diante do perigo, milhares de almas, quando, a pé enxuto, nobre enviado do meu mestre amigo, descia atravessando o triste luto. Essa construção sintática não é muito difícil para dizer que, com a aproximação do anjo, os demônios batiam em retirada. Em grande parte da comédia, a Ziller consegue traduções belíssimas, muito melodiosas, muito fluentes, com uma sintaxe mais direta, porém, em alguns cantos, ele não conseguiu essa fluência, talvez pelas exigências da métrica e da rima. Ele foi obrigado a fazer algumas inversões sintáticas, que dificultam um pouco a compreensão. Daí a leitura complementar das traduções em prosa. com sua esquerda mão da fronte altiva, vinha afastando o ar pesado e bruto, que lhe causava só tristeza viva. Era do céu um anjo de clemência, por isto o mestre, com maneira diva, ordenou-lhe fizesse reverência. quando em seu rosto a cólera luzia, chegou à porta que, sem resistência, abriu com a vara que na mão trazia. Abre aspas. Do céu expulsos, gente despeitada, os anjos caíram. Sob o limiar, gritou da portaria, donde tendes a audácia alimentada. As dores já vos aumentou tentar violar a lei que não será mudada. Contra o destino, inútil é lutar. E também contra os desígnios de Deus. E a viagem de Dante pelo inferno faz parte de uma missão divina. logo, os demônios não têm autoridade para barrarem o seu trajeto. Vestígios indo atrás de tal loucura, cérebro que tentou a Deus obstar. Depois, moveu-se pela estrada impura, sem nos olhar, como pessoa atenta, a tarefa importante e bem mais dura do que do que a de quem parece que o atormenta. Os poetas entram na cidade de Edites, versos 104 a 111. Os pés, então, movemos pela terra, seguros na palavra sacra e benta. A porta atravessamos sem ter guerra. eu que almejava muito a condição saber daquilo que a muralha encerra, logo que entrei, olhei com atenção. Em volta vi uma campina imensa de pranto cheia e de desolação. Túmulos dos heréticos. Tal como em Arles, onde o rio extensa terra invade, e em Pola, onde o Golfo banha, e cerca Itali, multidão intensa de túmulos ao solo da tamanha variedade. Tal era em toda parte, mas de maneira mais cruel e estranha. Pois entre as tumbas fogo se reparte, que os condenados queima, que não mais o ferro exige para qualquer arte. As campas destas covas infernais eram suspensas. Gritos estridentes delas saíam e terríveis ais. Ó mestre, disse, quem são estas gentes que, sepultadas dentro em cada fosso, fazem-se ouvir em gritos tão frementes? Aqui se encontra todo heterodoxo, disse ele, com seus prosélitos de seita, em número maior que dizer posso, só semelhantes cada tumba seita, umas são menos, outras mais ardentes, virando-nos seguimos à direita, entre as dores e os muros imponentes. Então, todos os fiéis da igreja universal ficam numa tumba ardente, todos os fiéis da Assembleia de Deus em outra tumba ardente e assim por diante. Os falsos profetas e os discípulos ficam juntos por toda a eternidade nessa campa em chamas. E assim terminamos o nono capítulo do inferno. Na semana que vem estudaremos o canto 10 e o canto 11. Alguma pergunta ou comentário?